O ano é 2024 e Carlo Ancelotti está fazendo sua despedida do Real Madrid, cumprimentando toda a comissão técnica, jogadores e tudo mais, porque sim, como vocês já devem estar sabendo, ele assinou com a seleção brasileira e o projeto é buscar o Hexa. A gente sabe muito bem disso e sabemos também que a Copa do Mundo de 2026 possui 48 seleções. Vai ter muito confronto pela frente e, inclusive, 32 equipes estarão nas fases de mata-mata. Rapaz, ele é ousado. Já está metendo papo reto na despedida do Real, que sim, ele vai fazer ainda mais história. O Hexa é nosso, eu tenho quase certeza. Vamos buscar ele, molecada. Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e curtam Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3 os meus outros canais aqui no YouTube. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Sem muita enrolação, hashtag partiu! Convocados aí do Ancelotti, goleiro Alisson e goleiro Ederson. Zagueiros Eder Militão, Marquinhos. Laterais esquerdos, Renan Lodi e Ayrton Lucas. Laterais direitos, Emerson Royal e Dodô. Meio-campistas, Casemiro, Andrei Santos, João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Gerson e Rafael Veiga. Atacantes ponta esquerda, Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior e Neymar, que também pode jogar como meia atacante. Pontas direitas, Antony, Rodrigo e centroavantes. Hendrick, Richardson e Vitor Roque. Como esse novo regulamento da Copa de 2026 será muito fácil se classificar para a fase de mata-mata. A gente já começa nela, onde na vida real e aqui teremos as 32 seleções. É a fase de 16 avos e se liga na formação que o Ancelotti criou aqui para o Brasil. Com o Vini na esquerda, Vitor Roque de centroavante e Rodrigo na direita. O Neymar segue aí dos remanescentes da Copa de 2022 e ele é capitão. Olha os volantes. Andrei Santos, ex-Vasco. João Gomes, ex-Flamengo. Ayrton Lucas na esquerda. Emerson Royal na direita. Marquinhos e Militão de zagueiros. E o goleiro Ederson finalmente sendo aprovado para ser o titular. Mas a gente tem um grande banco e vamos tentar utilizar os caras o máximo. Não olhando só o overall. Pegando mais na parte da idade. Aí aquela foto maneira para entrar para a história. É o início do mata-mata. Perdeu, voltar para casa. Vamos lá, Brasa. Bola rolando, rapaziada. Tem bola, ganha aí com o Militão. Trabalha lá no Rodrigo. Adiantou ela para o Vitor Roque. O garoto bom de bola já aciona o Neymar. Abriu bem no Ayrton Lucas. Vamos lá com o Vini. Boa chegada. Aí o Brasil tenta. Ayrton Lucas perde de novo. Ele puxa para o meio. Olhou o João Gomes. Vem batida dali. Goleiro americano Spalma. Tem mais Brasil. João Gomes dá entrada da área para o Neymar. Carimbou o Vitor Roque que estava impedido no lance. Vitor Roque com o Rodrigo. O Raio estica ela para o Emerson. Vamos no 1, 2. Passa Raio. Vai, 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 vai. Isso, garoto. Já olha para a área. Já capricha nessa. Levantamento o Vitor Roque. Opa! Opa, opa, opa. Que falha grotesca da defesa americana. Gol contra do goleiro. Olha só. Vitor Roque a gente foi para espalmar. Cabecear, aliás. Erramos. Aí o zagueiro com o goleiro bateram cabeça. 1 a 0. Segunda etapa já está rolando. Moleque, vamos lá, Brasa. 1 a 0 é perigoso. Aí boa bola para o Rodrigo. Explode na zaga. Vem o Neymar tentando os americanos que partem para o contra-ataque. Mas já recuperamos, hein. E agora tem espaço. Olha o Vitor Roque pediu. Recebeu. Preparou. Defendeu. Goleiro americano. Um chutaço ali, mano. Que defesa. Vamos fazendo três alterações aí. Vitor Roque sai. Entra o Hendrick e o Anthony no lugar do Rodrigo. E também colocamos ali o Veiga no lugar do Neymar. Inclusive é ele na batida, hein. Será que dá para mandar dali? Veiga! No travessão. Incrível. O cara nem esquentou. Já entrou batendo uma bomba dessa. Aí Estados Unidos, hein. Hum, cara. Não pode deixar uma dessa mais nem a pau. Ele deixou. E os caras empataram o jogo. 75 minutos. Jordan Morris. Está achando que a gente está de bobeira, né, mané? Vamos lá, Brasa. A gente precisa fazer o segundo gol já sem o Neymar cansado. É o que tem para hoje. Veiga pede essa. Já domina. Olha. O tapa é bom no Hendrick dele. Para o Anthony. Bate e volta. Veiga! Rafael Veiga! É gol do Brasil. A gente volta a ficar na frente. Aos 81 minutos. Foi no sufoco. Bola alçada na área. No veneno. Passa por todo mundo. Vai buscar o Emerson. Agora, cara. Vamos lá, Anthony. 4 minutos de acréscima. E o Hendrick dominando. Já chamou malvadeza. O Hendrick passou. Bolão, 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 bolão. Posição legal. Hendrick, 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 Hendrick. Golaço! Golaço! Vira, vira, vira. Um ícone para a seleção brasileira. O garoto. O gol do jovem. Mano, bom tempo, né? Que um cara na idade do Hendrick não faz um gol em Copa do Mundo. Ainda mais um desse. Um golaço de cobertura. Passamos o sufoco depois do empate. Mas o que vale é que a gente passou. Ih, olha a Alemanha. Vamos encarar a Gana. Gana eliminou a Alemanha. O Uruguai passou pela Austrália. A Bélgica tirou o Canadá, que é um dos anfitriões, assim como os Estados Unidos. E olha o Chile. Tirou a Dinamarca. Holanda 1x0 na China. República Tcheca nos pênaltis. Tirou a Áustria. Egito na prorrogação. Tirou a Colômbia. Espanha 1x0 na Turquia. Suíça eliminou a Islândia. França goleou a Coreia do Sul. Paraguai na prorrogação. Tirou Costa do Marfim. Irlanda 4x0 na Inglaterra. E México, outro anfitrião, caiu para a Croácia. Os três anfitriões da Copa estão eliminados. Itália 3x0 em Marrocos. E Portugal na prorrogação. Tirou Senegal. Vamos lá então, hein? Pegar a seleção de Gana, que surpreendeu a Alemanha. Allianz Field, estádio dos Estados Unidos, né? Para esse jogaço de oitavas de final contra a seleção de Gana. Só bora. E mais dispara. Vem o Brasil. Bola no Vitor Roque. Acionou o Rodrigo. Raio bota o goleiro para trabalhar. E olha só a bola lançada para a Gana. Eles dominaram. Bateram na defesa. Bugou o controle, mano. Tá a dica, o Gana faz 1x0. Mas a gente é muito mais time, é muito mais seleção. Já tem passagem ali. Vamos lá, Emerson. Vai para cima deles. Gana vencendo. Está surpreendendo. Assim como surpreendeu a Alemanha. Mas o Brasil não está de brincadeira. Já tem o Vini ali batendo. João Gomes. Esticou ela no Vitor Roque. Esperou o Rodrigo. O Vitor está passando. O Rodrigo manda. Acaba a falta. Ainda vamos bater rapidinho, cara. Manda ela ali com o João Gomes. Pede o Neymar. Tem ali o Ayrton Lucas. Do jeito que ele adora. Na velocidade. Dominou. Olhou. Tocou. Vitor Roque. Foi gol. Foi gol. Ela desviou no Vini. E eles... Ah, mano. Deram gol. Deram gol. Está na rede. É do Brasil. Achei que ia marcar impedimento por ter desviado no Vini Júnior. Mas a gente empata o jogo. Fica de olho no Vini. Saca só. Na hora do chute. Vitor Roque prepara. Ah, o Vini estava em posição legal, moleque. Mas tem Gana novamente, hein. Olha o Partey. Tomas Partey. Cochilou. Perdeu. Ayrton Lucas muito cansado. Ah, mano. Vamos ter que tirar ele, né. Está sem energia nenhuma. Finalzinho do primeiro tempo. Brasil deu uma recuada. Apesar da gente estar seta para cima. Esqueci de botar ali um lateral esquerdo no banco. Aqui está tendo poucas opções. Então vamos tirar só o Vini que está seta para trás, né. Bem baixa ali. E vamos tirar o Rodrigo também para entrar o Antony. Duas mexidas no Braza. Ali no meio. Vou sacar o Andrei Santos e botar o Bruno Guimarães. Bola com o Neymar. Olhou ali. Tem o Gabriel Martinelli. Vamos lá, acelera a jogada. Apareceu o Antony já dominando, olhando, batendo. Escanteio para o Braza, moleque. Na batida mais do que perfeita, eu espero. É o Neymar. Mandou ela na bagunça. Milita um testa para fora. Que chance de ouro. Olha só, mano. Ele subiu. Ele chegou no décimo andar. Lançamento. Olha o perigo. Chegou João Gomes. Entre os dois zagueiros do Braza. E olha o contra-ataque que a gente tem agora. Capricha, né? A Semerson Royal. Vai sair livre. Mas a bola foi muito atrás, mano. Quase matou ele. Vamos de novo. Capricha, moleque. Traz ela para o meio. Bola para o Antony. E passa errado de novo. Pelo alto. Brigou o Brasil. Vai sobrando. João Gomes. Dele para o Ney. Do Ney para o Vitor Roque. Tem a aproximação aí do Martinelli. Está sozinho o Antony. Agora é agora o Antony. Faz, faz, faz. Não faz, cara. Tentei um tapa ali no meio. Para alguém chegar chutando. A gente tinha que ter finalizado essa. Vai, 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 Ney. Boa, Ney. É o último lance. É o último lance do jogo. Antony com a bola. Olhando para o meio. O Vitor Roque dominou. Caprichou. Bateu em cima da zaga de Gana. Vamos para a prorrogação. O Brasil vem para o primeiro ataque aí da prorrogação. O Gana segue seta total no ataque. A gente está quase total, né? Mas temos os zagueiros ali tão tranquilos na posição deles. Bola para o meio. O Antony olhou. Hendrick. Hendrick. Chegamos. Lá vem o Neymar para botar ela na bagunça. Quem é que sobe? Perdeu o Lucas Paquetá. Está de caô. Está aí, Gana. Tira a brasa. Tirou bem. Tranquilinho. Daquele jeitinho. Vamos esticar lá para correr o Gabriel Martinelli, hein? Boa. Bola excelente, eu diria. Martinelli com ela. Quem aproxima? É o último ataque aí do primeiro tempo. O cara chegou no carrinho abafando. Sai para comemorar, rapaziada. Aqui tem gol do Paquetá na cobrança de falta. Olha aí o cruzamento. A gente subiu. O Paquetá botou lá dentro. Brasil 2x1 no finalzinho do jogo. Nessa bola aí com o Neymar. E tem Gana ainda chegando no ataque. Vai. Tirou no carrinho. Na boa, na boa. Salvamos. O que seria o segundo gol de Gana para forçar a disputa de pênaltis. Mas é verdade que a gente foi prejudicada, né? O gol de Gana, o primeiro aí que eles conseguiram lá no início da partida, foi totalmente do bug da manete aqui que não funcionou. Passamos por Gana. A Bélgica eliminou o Uruguai. Chile eliminado pela Holanda. A República Tcheca tirou nos pênaltis o Egito. Suíça tirou a Espanha. A França goleada pelo Paraguai. Irlanda tirou a Croácia. E Portugal a Itália. Então já está ligado, né? Brasil e Bélgica revivendo as quartas de final lá de 2018. Vamos lá então, hein, rapaziada? Olha só como está o estádio aqui. Quartas de final da Copa de 2026 contra a Bélgica. Ante Elote está aí no treino desse time. Ele escolheu os melhores jogadores ou talvez não. Mas só sei que a gente está avançando. Na bacia das almas foi nas oitavas. Mas agora a gente não vai dar mole, cara. Começamos bem ali. Tem o Brasil dominando. Vini. É na pressão, cara. Tá a Belinha. Vitor Roque agora gira e bate, bate. Vai sobrando para o Vini. Tira a defesa belga. Não. Aí o Tom Lucas já mandou para a bagunça. Brasil tem outra sobra. Olha aí o João Gomes. Cortou a espetacular. Sensacional, velho. Essa merece replay. Pelo amor de Deus, como ele pegou esse chute do João Gomes. Na boa, bola enfiada aí pelo Neymar. E a Bélgica tenta por cima aí no Thorgan Hazard, o irmão do Eden Hazard. A gente não está nem aí com eles, mano. Deixa os irmãos para lá. Vamos encaixar um contra-ataque, né, pai? Tem que acertar. Bola enfiada ali. Vem chegando pela beirada a Militão. Sensacional no desarme. E opa, é nossa. Bora aí, Merson. Já estica. Tá na frente com o Vitor Roque. Veio buscar. Olhou. E lançamento é esse para o Rodrigo. Vamos, Braza. Vamos, Braza. O Neymar tá pedindo sozinho. Faz e abraça. Neymar Júnior. Regol do Brasil. Vamos passando pela Bélgica. A gente, mano, teve um problema com o joystick contra a Gana. Agora não. Agora tá tudo em ordem. 1x0 grande contra-ataque. Lukaku dominando o Emerson. Na boa. Ah, não. O Juizão deu vantagem. Segue ali o tapa no De Bruyne. Chutou torto demais. Ederson já manda aí pro Ney. Do Ney pro André Santos. Boa, Ayrton Lucas. E já estica, velho. Com o Vini. Vamos, vamos, Braza. Vai, passa. Toque errado pro Neymar. A gente demorou soltar essa bola. Bota no meio com o André Santos. Boa. Agora. Vem que vem. Vem que vem. Passou o Vini. Bola. Mão do Ney pro Vini. É só fazer. Vini Júnior. Tem gol do Brasil. 2x0, rapaziada. Vamos chegar a semifinais. Vamos descontar a Copa de 2018. 2018 que os belgas nos tiraram por 2x1. Aí, ó. Bola. Nossa, mano do céu. Dominou. Ficou livre. Botou na bagunça. Quem é que tira? Tiramos. E vamos. Não. Encaixa agora. Agora o contra-ataque. Vem comigo. Dispara aí, Rodrigueira. O Vitor Roque espera. Manda a bola. A Bélgica tá toda aberta aqui na sua zaga. Neymar vem acompanhando a jogada. Vai, Rodrigo. Devolve errado pro Neymar. Matou o nosso contra-ataque. Domínio do João Gomes. Soltou ela mais atrás pro Ney. Já limpou. Bateu bonito. Mais fraquinho. E olha só a Bélgica chegando. Vamos lá. Tentativa ali. De longe. Golaço. Golaço dos caras. Eles voltam pro jogo. Pelo amor de Deus. Que chute foi esse? Bélgica pode ter mais um ataque. O que a gente deve fazer é não dar essa bola pra eles. E vem de novo. Olha o Lukaku. Tentou o lançamento ali. Esticou ela pro Mertens. Meu Deus do céu. Pra fora. Que chance a Bélgica teve. Faltando um minuto pro Pim já nos acréscimos. A bola deles de empatar o jogo, cara. A gente deu uma saída bizarra ali. E a Bélgica veio com tudo. Mas é isso, né, juizão. Não pode acabar essa parada toda. E estamos de volta em uma semifinal de Copa do Mundo. Desde a Copa de 2014. Quando, né, tomamos 7x1. Mas o que vale é que a gente chegou. Não paramos nas quartas. Como vem nas duas últimas Copas. Aí eu te falo. Olha quem a gente vai pegar, moleque. Vai dar Brasil versus Holanda. E do outro lado é coisa de maluco. Mas Paraguai passou, eliminou a Suíça. E Portugal foi eliminado pela Irlanda. Senhoras e senhores, o papo é retíssimo. Brasil e Holanda já fizeram grandes duelos em Copas do Mundo. E já teve decidido com um chutaço do branco em 94. Onde o Romário desviou. Ih, mano. Da trajetória da bola. O Brasil passou. Teve disputa de pênaltis. Onde o Tafarel brilhou. Mas também teve um 3x0 para a Holanda. Na disputa do terceiro lugar da Copa de 2014. Vamos ver o que vai rolar hoje. Tem bola, hein, mano. Há quem diga que essa é a final antecipada dessa Copa. Van Dijk manda. Bola na bagunça. O Brasar tira, mas sobra com os holandeses. Ou sobrava. Porque Vitor Roque já toma e dispara. Vamos lá. Tranquilo, mano. Espera mais gente chegando. Vini Júnior já viu o Ayrton Lucas. Esticou para o Flamenguista. Vamos para a linha de fundo. Ayrton olhou para a área. Mandou. Passou, mano. Passou da bola o Neymar. Ederson, tem pressa aí o Brasil. É agora, moleque. No contra-ataque, tabelinha com o Neymar Júnior vem. Tem Vitor Roque pedindo. Pediu, recebeu. Faz o pivô. Devolve para o Neymar. Devolve errado. Vitor Roque ainda não fez gol nessa Copa. Vamos lá, Neymar. Boa. Ganhou. Já tocou. É boa. Bola no Rodrigo. Dele para o Vini. Do Vini para o Vitor Roque. Agora Vitor Roque. Se ele não fez antes, ele deixou para fazer. No melhor momento possível. É gol do Brasil. Vitor Roque. Na jogada de ataque do Vini para o Rodrigo. Do Rodrigo para o Vini. Aliás, do Ney para o Rodrigo. Do Rodrigo para o Vini. Do Vini para o Vitor Roque. Aí, malvadeza. Tocando para o Vitor Roque. Abriu jogada no Ayrton Lucas. Olha o segundo gol do Braza. Ayrton limpou. Bonito. Rolou. É para fazer, Vitor Roque. Defesa travou o chute dele. Fim de primeiro tempo. Poderia ter deixado mais um ataque, né, juizão? O Vitor Roque e o Rodrigo estão seta para baixo. Vamos colocar daqui a pouco no segundo tempo. Ali no finalzinho do primeiro. A gente poderia ter feito alteração. Mas não fiz. Daqui a pouco o Hendrick e o Antônio no time. A Holanda está ali na linha de fundo. Tentou jogar da João Gomes. Caprichou ali nessa tirada de posse. Vamos lá para o contra-ataque. É o Neymar dominando. Já tem opção, hein? Cavou ela por cima no Vitor Roque. Ele e o Van Dijk. Van Dijk preferiu voltar no goleiro. E olha a Holanda chegando linha de fundo. Ele tentava puxar. A gente desarma. E agora é a nossa vez de contra-atacar. Neymar Júnior já meteu essa para o Vini. Chega junto. É com o Vitor Roque. Está passando o Rodrigo. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Vitor Roque. Vai com o Vini. Passa, mano. Toma ali a bola. Capricha, Vitor Roque. Não, cara. Aí os dois não saem, né? Aí a bola não sai para ter alteração. Aí a Holanda chegando no veneno. Tentou passar João Gomes. Não, João. Fez a falta. É tudo que os caras queriam. Agora se entrou o Antony e o Rodrigo no time. E tem bola para a Holanda. Ederson. Sensacional na saída. O goleirão do Braza. E vamos sair ela com o Andrei Santos. Ayrton Lucas. Andrei de novo. Devolve para o Ayrton. Bora, bora que bora. A Holanda está cansadinha. Aí está toda no ataque. Tem muito espaço. Ah, erramos, cara. Pelo amor de Deus. Vai sobrando para o Marquinhos. Meteu essa no Vini. Do Vini lá na frente para o Hendrik. Será que chega? Não chega. Mas pode acabar, juizão. A gente vai tirando a Holanda da parada toda. Estamos na final da Copa do Mundo. Eliminamos a seleção aí de Chaves Simons. E a final, a final mais louca da história das Copas do Mundo. Brasil versus Paraguai que tirou a Irlanda nos pênaltis. Irlanda e Holanda na disputa do terceiro lugar. E na moral, tem um discurso aí do João Gomes falando com a galera toda. Eu vou ser sincero. A gente não pode mais, em hipótese alguma, pensar em perder essa final. Com todo respeito à seleção paraguaia. Eles fizeram a história aí, o time do Gustavo Gomes. Mas, véi, Brasil não pode, né? Pelo amor de Deus. Autorizou o árbitro. Tem bola, tem bola rolando na final da Copa do Mundo de 2026. Antelote escalando o time na moral. E ô, ô, ô. Aí não, pai. Aí não. Tive que fazer. Tive que fazer o pênalti. Eu sei que a gente pode perder. E, cara, vermelhão, vermelhão, cartão. É, vai ser expulso. Aí tinha que ser, né? O VAR também ia checar o lance. Ele deu o amarelo. Ele deu o amarelo pro militão, moleque. Mas, pra ser sinceraça, era pra ser pênalti. É, pra ser vermelho, né? Era o último homem ali no mano a mano. E, ó, Gustavo Gomes na cobrança. Ainda bem que a gente não perdeu o jogador. Vem, Gustavo. Cacetada no canto oposto. Paraguai, 1x0. Brinca não, Brasil. Vamos meter seta total pro ataque desde antes, né? Já tinha que ter começado assim. Aí o Vini. Boa bola no Vitor Roque. Já parou. É pro militão. Pro militão. Na saída do gol paraguaio. A gente bota a seta total. O zagueiro chega, chega, chegando. Éder Militão empata a final da Copa. Agora a gente dá uma recuadinha de leve, né? Não total no ataque. Já vamos. Olha aí o Neymar. Vai soltar a bomba de muito longe. Goleirão defende. Vamos chamar alguém aí pra uma bola curta, hein? É o Rodrigo. Vai, vai, mano. O Ney tá pedindo. Toma ali, bola, Ney. É agora. Capricha. Solta a pedrada. Neymar! Neymar! Bota mais uma pro goleiro trabalhar. A gente tá começando a afundar o Paraguai na retranca. Se deu certo aquela jogada ali, vamos repetir agora, hein? Aí o militão devolveu pro Ney. Do Ney na grande área tá o Ayrton Lucas. Já girou. Tocou. Vini Júnior! Com os pés o goleiraço paraguaio. Será que é o gatito que tá ali? Aí tem o André Santos. Um pouco mais atrás com o João Gomes. Devolveu aí com o Neymar. É no talento agora. Esticou. Tabelou. Pediu. Recebeu. Neymar! Neymar Júnior! É do Brasil! Tira a camisa pra comemorar. O Brasil vira, vira, virou pra cima dos paraguaios. A grande decisão da Copa do Mundo. Tem que tirar onda, Neymar. Ele tá fazendo a sua última Copa com certeza. Não vai tá bem fisicamente com 38 anos, né? Aqui ele tem 34 já. E os paraguaios descem de novo. Bola cruzada fraquinha ali na primeira trave. Fácil pro Ederson. É hora da gente responder direto. Enfiada de bola não foi. Mas volta. Volta com o Braza. Aí Rodrigo com o Ney. Tomou o amarelo realmente pela comemoração. Tirando a camisa. Vem Neymar de novo! Novo! Dá espaços paraguaios! Terminando o primeiro tempo. Vai ter mais um ataque de Liz Gonzalez e Santos. Ele tá ali, mandou. É nossa, pai. Já bica pra frente. 2x1. Tranquilo. Bora pro segundo tempo que a gente tem muita condição de ampliar esse placar. Bola lançada, pelo amor de Deus. Ah, mano. Vai, vai, vai. Tira, corta. Boa Marquinhos. Tranquilo, véi. Quase que a gente toma outro lance como 1x0 aí dos paraguaios. E vem o Ney. Do Ney pro Vitor Roque. Domina Neymar de novo. Aparece o tapa ali, mano. Não pode errar uma dessa. Enfiada de bola pro Derlis Gonzalez. Os paraguaios tão chegando. Bloqueamos. Passou direto. Cruzamento venenoso. Andrei Santos. Ayrton Lucas. Vem, Brasa. Vem, Brasil. Vamos, Brasil. Ayrton. Preparou. Rolou. Deixou passar Vitor Roque. Vitor Roque. Aí tem mais uma jogada. É, mano. Vamos lá, Brasil. Tira essa de qualquer maneira e encaixa esse contra. Esse contra. Ataque vem, que vem, quicando. Aí aparece o Neymar. Tá no bico do urubu, mas ele não pode sair porque é ele que vai levantar essa taça. Bola devolvida. Ih, mano. Enfiada de bola. Vamos, Militão. Espetacular no desarme. Há quem vai dizer que paraguaios foram roubados. Eu concordo também, né? Porque o Militão tinha que ser expulso. Não expulsaram. Aqui a gente vem. É hora de ir pro Faixa, hein? Capricha, Vini. Não, mano. Era o Rodrigo. Voltou, hein, com o Emerson. Vai pra linha de fundo. Falta mais um pra fechar com chave de ouro. Bola pra trás. Rodrigo. Tirou em cima da linha o paraguaio. O Brasil ainda tenta. Rodrigo domina. Vai, vai. Que posição tá legal, irmão. Não, cara. Pode acabar, juiz. Fim de papo. Fim de papo, molecada. Somos campeões de novo de uma Copa do Mundo com o Ancelote no time Steam da Liga. O Brasil vai conquistar o Hexa. Pode anotar. Mas, afinal, não vai ser contra o Paraguai, não. Vai ser outra seleção. Tamo junto, sempre, rapaziada. Obrigado a todo mundo que curtiu. E até a próxima. Curtam um dos dois vídeos da tela, hein? Fechou. Fechou.